Eu tô de olho, vocês não vão escapar. Eu sou o ursinho, o unicórnio, o malvadinho, vou te pegar. Yeeey! Lachis, tem um ursinho bem malvadinho que quer pegar a gente. Nós temos que escapar. Tem um ursinho malvadinho aqui, é? É ursinho. Mas, ô gente, tem um ursinho que dorme comigo na minha caminha. E ele é bonitinho, é fofinho. Ursinhos são fofinhos, eles não pegam a gente, não. Esse é o malvadinho, Lachis. É malvadinho, é? E o ursinho sou eu. A Niki é o ursinho? É! Ô, Nikizinha, você não sabia que os ursinhos são bonitinhos e são legais? Por que você tá sendo... Eu vi, eu vi passando. O ursinho tá bem ali, mas eu acho que... Ele tá passando da partinha. Corre! E o que a gente tem que fazer pro ursinho malvadinho não pegar a gente? A gente tem que fazer as tarefas. Ah, então nós temos que fazer as tarefinhas e as tarefinhas... É tarefa de casa, é dever de casa? Não! Então é tarefa de quê? São essas tarefas aqui. Ah, são as tarefinhas, né? Ah, entendi. Então vamos fazer as tarefas. Antes que o ursinho malvadinho pegue a gente, não é? E tem uma menininha aqui que também vai ajudar a gente, a menininha bonitinha. Eu acho que o ursinho deve estar pegando muitas pessoinhas, não é mesmo, ursinho? Sim, pegou! Pegou! Ai, tadinho! Do Davizinho, gente! Achamos uma tarefinha. Agora temos que fazer a tarefa. É... Ué, eu não sei fazer, não. Professora, eu não sei fazer a tarefa! Ué, tem que ficar verdinho, ó. Tá vermelhinho, verdinho. Aí fica vermelhinho, verdinho, vermelhinho, verdinho, vermelhinho, verdinho. E... Verdinho. Ah, viu? Tiramos dez. Super! Ó, gente, já percebeu que o ursinho anda balançando as perninhas assim engraçadinho? Olha lá, olha que engraçado! Ai, 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 olha ali o ursinho, ele tá atrás de mim! Corre! Tap! Acabou o tempo e nós ganhamos! Super! Eu acho que eu vou querer virar o ursinho. Aí eu vou comprar um negocinho de Robux aqui pra poder virar o ursinho, gente. Olha que legal. Comprei! Super! Ó, 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 ó! O Laquinho virou o ursinho! Não! Ah, amiguinhos, mas eu vou ser um ursinho, um unicórnio! E os unicórnios são bonitinhos, não são bonitinhos? E o Laquinho é um unicórnizinho! E eu vou dar um abracinho em vocês! Hum, vou pegar vocês! Eu sou unicórnizinho! Vocês estão completando as tarefinhas, é? O Laquinho, o unicórnio não gosta quando vocês fazem tarefinhas! Vocês estão sendo criancinhas muito levadas! É! Olha lá, eu tô vendo um menininho! Vou pegar o menininho! Eu tô, eu tô ruim! Vem cá, menininho! Vem cá! Oi! Olha a misinha aqui! Não! Ela vai se escondendo, não é, mis? Vem cá, mozinha! Vem cá, misinha! Vem! Tá tudo logo na árvore, né, mozinha? Tape! Peguei a misinha! Super! Oi! Oi, Davizinho! Oi! Oi, Davizinho! Vem cá! Tá tomando todinho? Tadinho! Eu sou unicórnizinho! Dá um abracinho em mim, vem! Dá um abracinho em mim, vai! Não, não quero! Tape! Eu dei um abracinho de unicórnio no Davizinho! Olha! Tem uma menininha dançando bem ali! Olha que ousada! Olha que ousada essa, Rick! Você acha que eu não te vi, né? Ué! Eu não consigo passar pela janela, não! Ué! Mas eu pego o Luquinhas aqui embaixo! Dá um abracinho, vai! Abracinho de unicórnio sim! Vem, Luquinhas! Loquinho feinho, sai! Vem aqui, Luquinhas! Dá um abracinho de unicórnio no Loquinho, vem! Eu não quero! Vem aqui! Peguei! Se eu te der um pedacinho de queijo, você não me pega! Queijinho é bom, mas eu prefiro pegar essa peça aí, esse aqui! Tabi! Peguei a Vitorinha! Agora eu vou pegar esse mocinho de bonezinho aqui! Cadê esse mocinho? Tá tentando de bralo aqui! Vou pegar ele! Vem cá, mocinho! Vem cá! Tabi! Peguei! Eu tô de olho! Vocês não vão escapar! Eu sou o ursinho, o unicórnio, o malvadinho, vou te pegar! Yeeeey! Só tem três pessoinhas vivas! Olha, gente, só tem três pessoinhas vivinhas! E o Loquinho vai correr atrás delas! Aonde é que eles estão, hein? Cadê eu? Eu não sei! Não sei! Conta pro Loquinho! O Loquinho vai, conta! Não, esse é muito malvado! Não, eu sou o Bozinho! Eu sou o Lido da Casinha! Lido da Casinha? Lido da Casinha, é? Não, não! Olha! Oi, Nick! Oi, Nickzinha! Eu vou pegar esse mocinho aqui, vem cá, mocinho, vem! Não, não, não! Vem, mocinho, vem cá! Vou te dar um abracinho! Vem cá, mocinho! Ele tá correndo! Vem cá, mocinho, vem! Para de correr, mocinho! Para! Ele corre! Parece um flecha lá, ele correndo! Opa! 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 Peguei! E cadê as outras pessoinhas, hein? Elas estão escondidinhas! Elas vão ganhar! Aonde que elas estão escondidas? Aonde? Cadê? Me fala! Cadê? Eu quero achar ele! Oi! Oi, Nickzinha! Eu te dou o queijinho! Eu te dou o queijinho! Eu quero o queijinho! Tá bom, me dá, vem cá, deixa eu pegar o queijinho! Hum, que coisinho! Opa! Que queijinho gostosinho! Vem cá, Nick, me dá o queijinho! Me dá o queijinho, Nick! Me dá! TAP! Peguei a Nick! E faltou só uma pessoinha! Ela ganhou! Oi! Oi! Olha o que que eu tenho! Ah, você tem um ursinho, é? Esse ursinho é um ursinho fofinho! Deixa eu dar um bracinho nele, pode dar um bracinho? Posso? Ah, que bonitinho! Ah! Peraí! E se esse ursinho, na verdade, for malvadinho também? Vamos embora! Nós não podemos virar amiguinhos desses ursinhos daqui! Porque os ursinhos daqui são todos birutas, e todos malucos, e todos malvadinhos! E nós temos que correr! E vamos fazer as tarefinhas! Sim! Eu tô na graminha, gente! Eu tô aqui na graminha e achei uma tarefinha e vou fazer! Ah, o ursinho tá por aqui! Cadê? Não, não tá vindo não, gente! O ursinho tá longe! Não tá por aqui não, ó! Eu vou ficar abisoiando, tá vendo? Não tem nada não, viu? Nós estamos a salvo! Tá, pisa! Mais uma e conseguimos! Super! Uhul! Mas sei o queijinho! Eu também! Você achou o queijinho? É? Achou o queijinho? Sim! Ursinho! Cadê você? Ele tá correndo atrás de mim! Ele tá correndo atrás de mim! Tá correndo atrás do Luquinhas! Tadinho do Luquinhas, gente! Ô Luquinhas! Não deixa o ursinho malvadinho te pegar! Ah, chega pertinho dele e faz assim! Pêêêêê! Aí ele não vai te pegar, viu? Não deixa não! Corre, Luquinhas! O ursinho tá vindo atrás da gente! Ele tá ali atrás! Ai! E ele é o ursinho vermelhinho! Ele me pegou! Ai, tadinho! E agora eu acho que ele tá vindo atrás do Luquinhas! Lá! Quando ele vai atrás do menininho! Corre, Luquinhas! Ele tá vindo! Eu vou me esconder aqui, ó! Eu vou me esconder aqui e não vai me achar, não! Não vai me achar, não! Você viu? Ai! Ai! O menininho atraiu ele pra cá! Ele escalou, gente! Ele é um ursinho que sobe em escadinha! Você viu isso? Ele sobe em escadinha! Ele é o ursinho Homem-Aranha! Oi, ursinho! Ele tá pulando! Olha lá! É ursinho Põe Põe! É Põe Põe! É ursinho Põe Põe! Que vai lá no altinho e depois dá um pulinho! Põe Põe Põe! É amiguinho, viu? Vamos lá conversar com ele, Luquinhas? Vamos? Vamos descer? Vamos! Vamos! Oi, Luquinhas! Oi! Oi! Oi, ursinho! Ai, que bonito! Ai, ele me pegou! Ele pegou! Oi, gente! O ursinho fingiu ser um ursinho Põe Põe muito legalzinho, mas na verdade ele era malvado! Ele é malvadinho! E pegou o nosso amiguinho, Luquinhas! Nós temos que terminar de fazer os desafios! Sim! Olha, tem um desafio bem aqui! É um queijinho! Já deram queijinho pra ele? Olha lá, já deram! Sim! Pê! Eu já dei pê! E, pessoinhas, tá quase acabando o tempinho e nós estamos quase ganhando! Eu acho que o ursinho Põe Põe não vai mais pegar a gente, aquele malvado! E tem um mocinho aqui junto comigo, ele tem uma cleanza e você! Oi, Miss! Eu acho que o seu ursinho fofinho deu sorte pra gente, porque nós ganhamos! Uhul! Super! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!